É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha aqui morena Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado Portão e retratos, lado tudo quebrado É o que tá tendo Pé nascias, amor pra tudo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Desce o recado Após o sinal Desce o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Desce o recado Desce o recado Desce o recado Desce o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um abacamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado Portão e retratos, limpa dos quebrados É o que tá tendo 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 Tá tendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Desce o recado Após o sinal Desce o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Desce o recado Após o sinal Desce o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Leozinho nos teclados Tô impressionado com essa mina Sua boca está me ensinomando Contempla a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir galabrio Com traz vibrações Transcende Transcende a brisa de um vento Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela se nasceu E aí o cabelado se apaixonou Tá pensando na mental falta em mim Vou levar em quadro quando for Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, me deixa na ponta pé Anormal, se te beija não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, me deixa na ponta pé Anormal, se te beija não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Chega do violão Arte e bebê O morão de São Paulo Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela se nasceu E aí o cabelado se apaixonou Tá pensando na mental falta em mim Vou levar em quadro quando for Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, me deixa na ponta pé Anormal, se te beija não fico mal Sempre sonhei que um dia... Oh mulher, me deixa na ponta pé Anormal, se te beija não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Vai pro fluxo, puxa Leandrinho Em nome de Cráudio Dussares Dussares Coração meu querido Com assento de esquecer Seu abraço é só você que tem Seu beijo é só você que tem Volta a beber, volta neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Volta a beber Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Um abraço pro meu parceiro Doutor Iago Ramos Assistindo a live aí meu brother Tamo junto Se vai Morte em mim Dussares O morão de seu pão Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Meu coração meu querido Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Volta não, volta não Eu tô com saudade Daquela citadinha que tu tem Volta a beber, volta neném Quero mandar um abraço pro meu pai Minha mãe que tá aí Assistindo a live Alô minhas irmãs Fernanda e Jéssica Beijão pra vocês Tudo junto Alô Everton A Rocha Music O canal da Conferência Tá vendo aí Ela já tá falando E tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá aí gostando Sabendo que sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada As amigas pra ficar comigo E no caminho Vem pegando meus amigos Eu sou o seu esquema preferido Vai meu filho Vem pegando meus amigos Vem pegando meus amigos O morão de São Paulo Vem pegando meus amigos Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá aí gostando Sabe que sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Não é bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada As amigas pra ficar comigo E no caminho Vem pegando meu amigo E no caminho Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o meu filho Abatando Vem pegando mà Vem pegando É, ser bozinha eu nunca prestando mais não Só meto a cara com as que não tem coração Sentimento calejado e tanta decepção eu vacilei Vem acreditar nesse maldito, por favor Com belas palavras que me encantou Agora aguenta, tem barra cedendo que você derrubar Oh moça, deixa eu voltar devagar Garota, bate a bunda forte e não tem bem Oh moça, vem sentando bem devagar Garota, bate a bunda forte e não tem bem Oh moça, vem sentando bem devagar Garota, vem sentando bem devagar Oh moça, garota Molhou, queimou, quebrou, tudo resolve Iphone, clube, amo parceiro rato Oh moça, bate a bunda forte e não tem bem devagar O morão de São Paulo É, ser bozinha eu nunca prestando mais não Só meto a cara com as que não tem coração Ser bozinha Sentimento calejado e tanta decepção eu vacilei Vem acreditar nesse maldito, por favor Com belas palavras que me encantou Agora aguenta, tem barra cedendo que você negou Vai Oh moça, vem sentando bem devagar Garota, bate a bunda forte e não tem bem Oh moça, vem sentando bem devagar Garota, bate a bunda forte e não tem bem Oh moça, garota Oh moça, garota Oh moça, garota Oh moça, garota Tem que eu não mais, foie sim Soca meu filho Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Foi mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Pedi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que ainda vai passar Mas hoje dó Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta E mexer e piorou Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que ainda vai passar Mas hoje dói E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas ainda vai passar Hoje dói A rocha, luz e que o canal já sofreu Vai sim Simbora! Parei, pensei, quase trapei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Beijando outra pessoa Não vou não Já despecei a gata que eu tava Tô solteiro na baile Muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Orte M O morão de São Paulo Não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber E faça raiva Tô solteiro na baile Cê tava muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Bora meu filho Vai minha banda estourar De vinho no pais Oh, vai sim Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade, em nome sou eu Meu coração ainda é teu, estou ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo beber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo beber Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Sua ainda não percebeu Vem comer, volta pra você Vem comer, volta pra você Volta comigo, bebê Vem comer, volta pra você Vem comer, volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Rapaz, tá afiado essa banda, viu? Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem Milão, não tem vídeo Não tem plateia, não tem bebida Você leva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Você não tem moral pra viver longe Um do outro Como se tu acha que eu sigo escasso Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem Milão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você leva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Porque a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu era uma cansa e descansa Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte A Rocha Music, o canal da sofrência A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota a plenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Eu sei que você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De manga e caída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De manga e caída com você sem compromisso Só amor de cama Mas nada além disso Ai, ai Você me usa e depois você vai Me usa e depois você vai A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota a plenha na fogueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Eu tô precisando é disso De manga e caída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai Me usa e depois você vai Me usa e depois você vai Daqui a pouco a gente manda uma foto Sou do brasileiro Gostoso com o olhar bandido Dizendo Não para, não para No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo E tapa o pão na rapa Tô com saudade De te deixar louco De ver de a sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo E tapa o pão na rapa Tô com saudade De te deixar louco E de ver de a sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suado É puxão de cabelo E tapa o pão na rapa Aí está a rodada É o nome dele Abraço o parceiro Marcel Silva Tamo junto Toma meu filho Seu cheiro tá grudado No meu cobertor E não me sai da mente não Tronta aqui no meu barraco Pra gente te fazer amor Tô sentando com o molho E tento andar Não para, não para Mas esse suado É puxão de cabelo Eu tô com saudade De te deixar louco De ver de a sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suado Puxão de cabelo E tapa o pão na rapa Tô com saudade De te deixar louco De ver de a sua boca E chamar de safada Eita E tapa o pão na rapa Tô ligadinho né Raindo o sapatinho Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tem um desejo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tem um desejo de me envolver Outras pessoas fizeram Rapaz foi muito Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Um abraço meu parceiro Michael Paulino Alô Geninho, alô Tia Cátia Toda a galera aí do Fluxo dos Luxo, meu filho